Ele fecha a merda aquele cara aí Peraí, um minuto Ah Vai ter o terceiro filme da Orphan Com a mesma atriz Ela é Orphan mesmo, viu? Oi Tua voz está muito baixa Nossa, muito baixa mesmo Oi, você vai receber esse que é nova? Vai em 2026 Oi, lindão Ficou cansado de ter o seu cidinho lá, tia? Vai Ai, que bundão lindo É, você tem um cu lindo demais Vem cá, vem Essa música é muito boa Oi, eu estou te ouvindo Loma? Loma? Ué Loma, você está me ouvindo? Eu acho que o meu discórdia não está saindo som Deixa eu ver Ah, estou resetado Oi, você está me ouvindo? Estou Ah, estava Tinha resetado o meu bagulho do discórdia Cadê? Entra aí Estou logando Falando sozinha? Não é que o O discórdia resetou a minha escuração Não sei porquê Ai, você não consegue correr Agora se você vai ficar aqui para sempre Você ia tentar correr Da mamãe Não, eu não quero beijo na boca não, cara Que que é isso? Já chega aqui querendo dar beijo na minha boca? Não é assim que as coisas funcionam Agora você não vai fugir nunca mais No toalhinho da mamãe Ai meu Deus, que filha da puta lindo Você vai tomar um banho, né meu filho? Você já está começando a feder Cadê? Cadê a Liz? Já ligou a live dela? Eu não sei Ah, pera Eu tenho que ir Ele melhorou da pata? Melhorou, mas não está sempre sentindo não Mas ele já não está mexendo mais não Só está irritado mesmo Mas ele não está gostando mais não Ai meu Deus Eu passo a passo Como você está assistindo sim Eu passo a passo Que a tua física Eu vou desinstalar o Twitter, não quero tomar spoiler. É isso, é verdade. Ué, a Liz falou, eu entrei. Cadê a logada no logo? Tá entrando, tá lá. Ah, tá. Você vê assim, no meu colo ele parece uma pelúcia. Putinho? É. Ele tá tipo, parado. Parece que ele tá morto. Ai, que horror, né? Ele tá parado, ele não faz nada. Faz alguma coisa, reage. Você não vai reagir não? Botar um cropped? Vai dar logo. Tá logo entrando, galera. Pera aí. Ai, entrando. Ai, que susto. Ai, ele se deita em outro lugar, ó. Ai, Nath. Ai, Nath. Ai, Nath. Só chamar. Chamei. Ué, não foi? Não foi, não. Chamei. Agora foi. Vai. 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 O ano de nascimento dela, 1739, assim. Ah, não sei, eu esqueço. Esse cachorro, cara. Ô, Jim. Mano, ele tá se jogando, olha isso. Olha isso, eu levanto ele, ele se joga. Fica aí, fica aí. Fica. Mas como é que eu vejo os estores passam-se? Ele segura na minha mão aqui, ó. Pede. Ele fica segurando a minha mão. Vai pedir não? Ops, o que é isso? Ele não quer, ele dá preguiça de pedir. Ai, meu Deus do céu, que lindo. Para de se jogar... Eu, hein? Ai, que gracinha. Vocês vão assistir o episódio de Arkane em live? Acho que sim. Às 5 da tarde, né? Ah, tá. Eu vou também. E de madrugada, sem condições. Ainda bem que a Bert colocou esse outro horário, viu? Porque, olha... 5 horas da manhã. E, tipo, pior que no horário que eu tava antes, eu desligava a minha live 4 horas. Então, tipo, nem no meu horário antes eu ia conseguir estar acordada nisso. Caralho. Pelo amor de Deus, mano. Que horário é esse? Oi, economia. Tudo bom? Nossa. Mano, sabe o Saci? Sei. Tem um time... Tá tendo um campeonato agora que eu não sei exatamente o que que é. E aí, tem um time... É o cenário inclusivo. Aí, tem um time que se chama Chipto, o nome. E aí, o Saci chamou o nome do time de Shibiu. E ele não sabia o significado. Meu Deus. Ele não sabia o que que era Shibiu, velho. Não é possível. Eu nem sei o que é Shibiu. É, é por certo. Nossa, eu nunca ouvi isso. É coisa do Nordeste. Ah, tá. Meu Deus, velho. Não é possível. Eu preciso ver esse clipe. Shibiu, cara. Ai, mano, eu vou ver esse clipe depois. Não é possível que ele fez isso, não. Ai, ai. Quem mira também fala Shibiu? Eu achei que era uma coisa mais do Nordeste. Mas são os horários. A live começa entre 3 e 4 horas. Vai ter uma hora da manhã. O que vocês acharam dela, Bessa? Vocês já foram contra ela? Ah, mas não... Cara, eu joguei contra. Achei muito esquisito esse boneco, velho. É, eu caí um agora no meu time. Mas eu não prestei muita atenção nela, não. O Jim, o que que é? Vai ficar feito uma alma penada me encarando aqui do meu lado agora? Vem, vem, vem. Caminha, vai pra cama. Sim, eu sou. Maqui, vai. Tô muito branca. O que? Não, você tá muito branca não. É bicam, eu acho. Veste o pudim de encosto da Miyabi. Vou fazer. Que louco, Ikin. Que louco, Ikin. Veste o pudim de encosto da Miyabi. Que louco, Ikin. Que louco, Ikin. Que louco, Ikin. O que você achou da música da Pernice, viu? A música é legalzinha, o clipe é esquisito. Vai virou sangrenta? Você tem todas as skins, esse é o passe, eu tenho quase todas. Mas eu tenho parceria com a Riot que dá mais skin, mas não tem todas, não. Seu trio é o top e o jungle? É. Não. É o suporte e o jungle. É a Liz e a Luma. Não tem truma. Como você vai fazer um fogo azul nele? É, edição. Mas skin, Ikin, você não tem a outra versão nessa daqui. Qualquer um dos? Sim. É o Boris? Sim. Ah. Sim. Ah. Quem tem a Luma? É o Boris? Sim. Hum. Azul. Hum. Hum. É flex, Guarati. 30 segundos para a liberação das tropas. Vai sair um episódio de Arkane ou três? São três. São três atos. Todo final de semana não sai três episódios. Mas você vai poder assistir um amanhã, né? Sim, é só o primeiro no caso. Queria assistir todos, Luma? Tu querias assistir todas em live? Acho que é legal, né? Pelo menos eu sempre assistia os arcos de uma vez quando saia. Ok, dando prejuízo para a Riot. Oi, tio. E aí, Leon? Não, é. Dois anos passou bem rápido. Nossa, meu deus. É um zack e Jesus Cristo. Eu estou indo também, senhor. Pior que é um tempo que eu não tinha que ver a Daycare. Eu estou indo depois de amanhã. Você nem tá mais querendo tanto field a Daycare? Não tô não, mas eu tô jogando de rua aí só. Eu nem fico com a Daycare, não. Oh, meu deus. Aqui vamos. Um. Tem muito tempo que eu não jogo de Dyn. Um. 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 Então tá bom, né? Eu tenho barreira ainda. Se eu tomar um tiro, eu... Boa. Coitada! Meu Deus, tadinha! Caralho, eu me assisti um... Mano, ela joga como que nem uma desgraçada. Nossa, eu me senti muito psicopata andando do lado dela esperando o meu bagulho voltar. E ela flashou e morreu mesmo assim. Ai, não vou estar te deixando. Tchau. Obrigada, Kui, pelos quadros. Serem muito bem-vindos de volta. Boa noite, Rio. Ai, não vou... Ai, tem que fazer... Não vou fazer static, não. Quero que se foda essa merda desse show. Eu vou ser coletora. Tô, mas acho que aqui o cinema do dia que eu tô só tem do outro lado. Eu vou esperar cair do caminhão pra ver. Puxa, puxa. O que? Tem muito Minion. Oi, Sino. Tudo bom? Eu tenho um pin em qualquer coisa. Eu queria colocar ali fora. Dá pra pegar. Ali está, Django. Cadê o Zeke? Alguém sabe? Ele estava top, agora é pouco. Puta que pariu. Ele está aqui. Ué, ele veio andando? A Kate está sem vida. Eu vou pingar aqui. Ué, meu cara veio. O cara veio brincar andando. Tem um barreirinho, sim. Tem um barreirinho. Tem um barreirinho. Cara, mas, óbvio, a gente é flat. Acho que ela não tem um mano pra bolha. Tô sem uma da boa. Tá de boa. Eu vou virar na Kate Tá Ai, cacete Tá, o Zeke tá sem rook Nossa, se eu tivesse emana, caralho Mulher, vem, vem aqui Mulher Não tem flasher? Eu não tenho mana Ai, eu upei agora, né, cara, que ódio A vidinha minúscula Pô, merda Queremos meta de syllabus pra senhora de infinite, Nick Quatro, seis, a gente faz Mas no jogo, você tá entendendo, mas o que foi? É, você vai pegar a skin no Jim que vai voltar? Cara, eu acho que não, porque eu não tenho essência azul Roxa, sei lá o nome daquele negócio Eu não tenho não E eu também não vou comprar não É, essência mítica Isso, eu não tenho isso aí, eu tenho 15 Eu não vou gastar meu dinheiro com isso aí, não Agora, falaram que pode vir no baú Então, sei lá, eu tenho 80 e... Eu tenho 100 baús, eu acho Será assim, 100 baús eu consigo pegar esses aqui no baú? Dá pra tentar Pouca coisa? Pois é Fazer isso aqui Tendo todas as outras, eu acho que sim Então, mas eu não tenho todas Tem que vir, tem que ter todas pra vir? A Nami não tá... Não, volta Tentando pegar a esquerda do Jim sem baús Abre os baús e depois gira os fragmentos Ah, sim, será que vem? Hum, eu não sei como é que funciona esse bagulho Meu Deus É, eu tenho aqueles pacotes Me dá um tiro, mas tem que ser com a quarta bala do Jim? Dou, não sei Quer um só? Os quatro, não? Ah, eu demorei Eu tenho um Miguel Que louca Mata Ah, tá Eu vou dar o W, aí depois você puxa a Luma Ela tá assustada já Bom, vai pegar nela Ah, eu saí achando que eu tava de hill Eu esqueço que eu não usa mais hill pra decar O que é isso? Ela enloucaceu? Nossa, eu tô com zero mana Tá Ah, não pegou a bolha Vai agir aqui em dia amanhã? Amanhã às cinco Ai meu Deus Um quarto tiro nela Não matou Ela ficou com um de HP Ai, velho Não é pra ser Deixa ela viva Ela quer ficar viva Não é pra ser também não, Kaylin Vai, base Vai Ah O que? Ah Ai, que dó É, eu acho que era pra ser Eu acho que não mais era nome que tinha que morrer Era Kaylin mesmo Mano, mas a latinha deu muito dano, cara Que traumatismo foi esse? Caralho, que pedrada da porra Eu já tava com coletora, né Mas a coletora não funciona isso Que funciona? Não, esse é o dano Ela morreu pra coletora? Não sei Sei lá, vai entender o que aconteceu, mano Eu não tava de coletora, né E tem uma galera aqui, hein, rapaziadinha Eu não tenho combovinha aí Eu tenho que dar a volta, hein Estou dando a volta, hein Mulher, deixa esse dragão aí Não, os caras só tão me focando, mano Ah, eu queria Eu tinha que dar a volta Eu não conseguia entrar ali, não Os caras ignoraram tudo Viraram pro senhor de mim Cara, eu tenho um, acho É, a coletora funciona em skill de danar D Mas eu acho que eu também não tava de coletora Eu ainda não tenho que dar a volta Enlouqueceu? Um, dois, três, quatro, cinco Um, dois, três, quatro, cinco Nossa, mano, não tem coisa melhor do que a pressão psicológica das pessoas correndo Da out do Jin É tão legal ver eles feitos umas formiguinhas assim, tentando correr Coitada da Nami tentando fugir Crueldade? Mas é muito bom, velho Não leva não, não leva não Vamos matar elas mais Concordo Pô, Nami tá curando muito, velho Tô me estressando isso E a cara do Jin achar isso legal mesmo Mano, mas é muito bom, velho A maioria dos mendinhas, eles ultam insta, tá ligado? Tipo, não mendinha As pessoas jogam de Jin, assim Eles ultam insta Mas é, tipo, é só você esperar As pessoas, elas se desesperam Elas ficam andando de um lado pro outro Elas ficam meio sem saber o que fazer Igual quando você coloca alguma coisa na trilha da formiga, sabe? Que ela não sabe dar a volta Ela não sabe passar por cima Ela não sabe o que fazer, ela morre É, eu tô muito forte, menino Eu tenho o Jin 20, só Caralho, velho Ela não me fechou? Ó, aqui, ó, descendo Mas aí a gente luta Ai, foi a mal Tá de bom Fala, mano Ai, alguém entrou Meu Deus Não, passou do lado da cabeça dela Oi, Pedro Ai, tá com um boquete aqui Ai Vocês gostaram do bagulho do boquete aqui? Eu gostei Vocês gostaram? Eu acho que ficou bonitinho Eu acho que ficou bonitinho Mas eu esperava mais Sei lá Eu quero ver se eles vão mudar o lugar Porque eu sei que o da Paulista sempre fica Com temático, né? Tematizado assim, por fora Fica bem legal Ah, tá Ah, se tiver dá pra ir lá, mano Os copos? É, tem uns copos Aí tem, tipo, aqueles negocinho Pra pôr na pra cabeça Tipo, uma coroa Eu achei que ficou bonitinho A primeira foto que eu tinha visto Eu achei que o copo era menos resistente Parecia aqueles de show Mas o copo até que parece, assim, resistente No geral Ai, cara, a Ignite da pôr A Nami tá vindo aqui A menina também, uma vez Tinha que ele tava aqui Ela tá aí nesse mato, eu acho Ou deu a volta, eu não sei Eu não sei do que que eu morri Eu não sei Eu não sei Até hoje eu não sei o que essa boneca faz Então eu não sei Eu não sei barreira porque eu achei que eu tava viva Nossa, mas parece que... Parece que procurou o Zack Zack, né? Ai, ela dá sangramento? Ai, eu não sabia Até hoje eu não sei o que essa personagem faz Meu, dá pra ter ficado viva usando a barreira, mas né Não achei que eu ia morrer A gente vai no dragão? Vamos Meu Deus, como que a calma tá 6x10? Eu tô jogando um jogo completamente diferente Meu Deus, o que que rolou, velho? Caralho, mas 6x10, eu tenho ult Não vou ultar não, eu vou andar Talvez eu tenha que ultar agora pra dar visão Ah, Nafiri, Nafiri, Nafiri Matar Nafiri, matar Nafiri Ela tá muito forte Mas? O que que é isso? zezinho, você távã ai, caralho Nice Zezinho, morreu também Mano Uma 6, 10, a outra 10, 6? Então, mas eu não... Eu não tava ouvindo. Ela, tipo, apareceu o bagulho lá que ela tava morrendo. Ela morreu sem parar. Foi na academia hoje, não. Eu não tava ouvindo. Eu não tava ouvindo. Tipo, por isso que eu fiquei... Ué, ela morreu 10 vezes? Eu fico tão entretida jogando o Didinho que eu nem percebo. Eu fico tão entretida jogando. Ah, mas a cama não tem nem flash, véi. Que... Sacanagem é essa, mano. Ai, Nami. Era só uma. Elas tão tentando levar o bot lá. A gente puxa o mid aqui. Nami, a Nafiri. Vamos descer? Tá. Eu acho que era no ardo isso tudo aqui. A gente passou o problema pink. Já estão jogando com a ambessa, coragem. Ih, tão jogando desde o momento 1. que ela foi liberada, ela tava jogando. Me deram ignite, eu acho. Não, deram não. Eu acho que é horrível. Aqui caiu. Oi, Miuri. Oi. Arrubar uma cadela. Pô, mas eu acho que deveria ter uns prêmiosinho melhor, né? Nessas colabzinhas. Porque o copo não é algo que tem muita identidade, né? O chapéuzinho... O chapéuzinho que a Kenny trouxe, mas... Não foi tão loucuroso que nem como eles queriam, né? Não precisavam fazer nada. Tipo assim... A coroazinha dá pra entender, né? Porque a marca é a... O bagulho da marca. Sim. Mas... Será um copo? Será um bonequinho? Alguma coisa assim seria bem mais legal. E esses copos aí, eles se desfazem muito rápido. Então, sei lá. Acho que deveria ser algo mais da hora. Tipo os negócios do McLanche Feliz. Obrigada, Lucice. Eu dei o McLanche Feliz. Faz uns 10 anos que não tem coisa decente, né? Ah, mas o do Mario Kart agora falaram que tava bem da hora. Só o do Mario, porque o Rez... O da Hello Kitty também, que tinha tido, era legal. Ai, perguntei os robôs. É, tem uns que são da hora. Tem que tirar o bagulho, não. Nossa, eu não tirei. Não, ela vem. Eu achei que ia dar tempo dela encostar em mim. Meu saco, ela tá tão forte, cara. Pior que eu faço errando o in, nem adianta. O do BTS também é bom? Ah, então. Os últimos que eu tinha visto, eu vi... Principalmente o Lucas. O Lucas Motty fazendo review de vários. E os bagulho eram mó bons. Não era ruim, não. É, geralmente quando esses negócios, assim... Entre aspas, grande. Aí eles dão uma caprichada. Mas tipo... Entendi. Tá... É meio bossa, assim, no geral. Meu Deus. Eu vou nascer. O que eles tentam fazer ali? Aí Samina tem que cortar a cura, viu? Não se engana, não. Ela acaba, não segura ela, não. Eu tô chegando, eu tô chegando, eu tô chegando. Não vou voltar. Tá? Tá. Pra que faz sem querer, então? Dá pra ir pro dragão. Vou tentar pegar a nana, puxar a T1, a T2. Ai, que você tá linda. Amiga, foi apertar o D, eu tenho o F. Foi o... Ah, tá. O flash de dano. Hum, não sei o que aconteceu com o meu look. Vamos pro dragão. Astro Bot é bom pra caralho. Vale o preço? Acho que sim, mas não dá pra esperar uma promoção? Os bagulho da promoção do Playstation 100, tem promoção? Ó, tirei o... A Banshee é só mais o Zack mesmo ali em cima. Arregaçou, né? Eu consigo ultar, mas o Zack vai só entrar na frente. Mano, é muito drogado, né, velho? Que foi isso? Ele vai pular de novo, eu tô ficando sem mana. A menina vai puxar o bote lá. Não acredito. Ui, ela tá vindo, ela tá vindo. A gente mata ela também. O que é isso? Eu só preciso de peel. Dá bem. Vai pra toi, vai pra toi. Oi, Rioran. Não, não sei o que é. Eu acho que eu vou raseir rando o Ingen ultimamente, hein? Tô chegando. Eu tenho hoje. Eu tô chegando. 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 Ai, velho. Era só continuar com os caras no Midman, né? Vai atrás dela, vai atrás dela, vai atrás dela. Tem o W em 5. Acho que não dá, não. Não. Mata aqui, ó. Ai, desgraçada. Tá bom. Os bonequinhos do Sonic, que o PK deu, eu não lembro. A menina atrás, sobe, 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 sobe. Ups. Morri, morri. Ai, ela tiltou. Ah, que ódio. Ah, nem vi a maior... Olha o Taylor. Não, ele tá drogado, mano. Esse cara veio jogar LOL, deu uma cheirada aí e veio jogar LOL. Não, eu vou ficar mais safe aqui. Sei lá, eu enlouqueço. Ih, morreu. Mano, essa Karma, ela solta um peido, ela mostra a maestria. Sim. É. Ai, ótimo, ela gastou o Ignatio na menina. Meu Deus, ele caiu nesse bait, não é pra você ver. Olha isso. Que garota louca, velho. Meu Deus, ela flechou. Tô chegando. Eu tô aqui. Vamos, Barão. Mata esses caras, vamos, Barão. Acho que dá pra começar o Barão, não é? O problema é o Smythe. Ela vai matar. Você acerta? Ai, eu tento. Hã? Eu tento. Se ele cair aqui, mata ele primeiro. Não. Ele vai pular. Ai! Morri. Gente, para. Eles vão pegar. Ai. Ela tá sem ult. Ela tá sem ult. Aham. Dois. Oi! Ela tá muito fidada, mano. Tá bom. Oi! Não, ela tinha o Pim Estouro. Que ódio. O Talon não vai matar ela, não. Mano, esse Talon, velho. Esse cara. Não, não. Caramba, é minha randuíns. Ah, foi embora. Não, não. Não, não. Não. Opa. Dá pra ir no dragão, hein. Não sei se eles já estão lá. Já estão, não lembra. É, o segundo deles qualquer coisa tá de bom. Não tô. Tá. Vou puxar aqui. Oi, Mari. Tem um peixinho aqui. A Nafiri tá aqui, tá aqui pra cima. Pelo menos eles não tão usando barão. É. Eu preciso saber... Olha. Ela tá pra cá. Tá na filinha. Ai. Ai, caralho. Eu tô deixando a parede. Não, não, não. Ai. Ai, eu tentei que fazê-la pra me encerrar. Morrei. Ai, mano. Pelo amor de Deus. Mano, a mina tá level 17, cara. É. Meu Deus, o flash da Nami. O que a Nami acha que vai conseguir com esse flash? É. Bom, eu vou tentar fazer randuinhos pra ver se eu consigo pelo menos ficar viva. Eu só queria que essa Karma andasse comigo. Ai, amiga. Essa Karma... Pode estar não voltando comigo. Ela não tá nem aí, mas ela não é burra, não. Não. Se ela andasse comigo, eu era jejeista. Oh, dá pra lutar. Que aí tem Tabote, ó. Luta aí, ó. Eu vou nascer em... Vou nascer, 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 nascer. Tô indo. Ai, amiga, não vai... Oi? Não, mas calma. Luta devagar. Luta vindo pra cá. Luta, luta. Ai, você não tem útil. Tô chegando, tô chegando. Tirei a bunch dele. Tava comendo iogurte, gente, com shibanoff. Que mal bom. Aposto o meio. Um cadáver aqui. E a Karma mostrando uma experiência. Aham. A vida dela é mostrar a maestria. Aquele que deu B. Não, deu não. Tô fazendo banal de manhã por tudo. Ai, o que você sabe fazer? Queria. Nossa, Aitlin. Pode pegar um pra por aí, amiga. Por favor. Ai. Apareceu o bicho atrás, o bicho atrás. Uhum. Mãe. Mãe. Não, onde que você achou? Ai, ela lutou. Ai, ela lutou. Ai, ela pira em casa. Vai Karma, dá um shieldzinho. Ai. Eu tenho um ult. Ai. Eu tenho um ult. Ai, ele virou a moeba lá. Ai, que delícia ainda. Não vou não, Luma. Aham. Só tô enchendo o saco dela. Ixi. Carai. Ai. Eu ganhei a skin da Irelia. A skin da Irelia, Mulher League of Legends. Qual? Todas? Você ganhou o pack? A Luma é o Swensen. É o Boris. Sim. Essa Boris é o maior nome de cachorro. É o nome do gato do André. Ai, que delícia. Ai, que delícia. Mas eu gosto muito desse nome. Porque antigamente, tipo, sei lá, uns 15 anos atrás, eu tinha um vizinho que tinha um rottweiler. Que eu juro que aquele rottweiler devia ter, sei lá, 100kg. Que bicho era enorme. E ele era muito bonzinho, assim. O nome dele era Boris. Não é possível. E gente, a Karma entrou numa luta infinita ali no mínimo. A Karma falou, se a gente jogar B, a gente ganha. Ela se mata. É, tá ligado? Cara, eu tô tentando chegar. Ajuda ela, cara. Ajuda ela, ajuda ela. Eu tô chegando. Ela faz toda essa palhaçada e ainda manda interrogação no all. Caralho. Vou ter o team 15. Mano, eu só queria que a Karma me protegesse. Ainda não estou, né? Oh, eu tenho ulti, eu tenho ulti, eu tenho ulti. Quer ultar já? Quero, mas a menina não vai me ultar não? Aqui, aqui, aqui. Boa. Oxi. Eu nem vi essa menina aqui. Você não viu ela, ela tava tipo... Não! What the fuck? Ela tava... Ela tava beijando, gente. Não! Esse tiro, tipo, meu mouse tava em cima, mas foi o alto. Do LoL? What the fuck, velho? De onde que essa menina apareceu? Depois tenta ver um replay. Eu tava olhando pra Nami. Inclusive, eu nem sei como a Nami morreu. Morreu de morta e morrida. Ah, ela percebe de saudável. Não! Oxi! Eu tinha ulti em 18. Ai, meu Deus. O que aconteceu? Ela trepou nas costas? Eu não sei. Não vai não, não vai não, não vai não, não vai não! Não! Onde? Não vai, não vai. Putz, acho que é GG. É GG. Será? Nossa, pior que é. É GG, por causa do Neandertal aí. Como é o nome dele? Talon? Nossa, pior que se a Liz é maloqueira, ela vai parar a wave dos caras, mano. É, para a wave deles. Sai daí! Aí, já foi já. Tu vai se matar, Liz! Liz! Pega a wave, dá a volta. Aqui, ó. Não, não dá mais tempo de parar a wave. Ai, a wave já tá ali, né? Já tá aqui. Mano, ocupa o tempo deles. Tipo, ocupa o tempo deles. Fica, ai, olha eu aqui, ó. Eu vou nascer em 15. Alume em 5. Será, mano? Vai, Luma! Vai, Luma! Vai, Luma! Ah, mano. Que ódio. Mata ela aqui, ó. Ah, mano. Que ódio, velho. Ai, que raiva. Mano, por que que esse talon, ele... Sei lá, mano. A refeição matinal dele é cocô. Ai, oh my God. Mano... Que porra é essa, mano? Eu inventei uma ofensa nova que não dá ban. Cienac? Quê? O que é isso, mano? Não sei, mano. Meu Deus, mano. Meu Deus, não tem a senhora. Leu 4 em inglês? Hã? É o em inglês. Ah! Oi, Togepi. Ah, tá. Onde você tem o ente, velho? Qual é o seu problema? Por que você não para de mandar essas pessoas se matarem, velho? Eu, hein? O Togepi tá fazendo isso? Não, é o Aleph. É o Aleph, né? Não, o Togepi, ele elogiou a minha trans aqui. Que adolescente criou isso? Foi ele que inventou. Foi ele mesmo que inventou. Nossa, mas eu demorei pra entender, viu? Rapaz. Oi, meu amor. Obrigada pelo... Chegou um... Obrigada, amor. Como é que você tá indo? Falaram que o Jace é parecido com o Pablo Marçal e agora não consigo desvir. Não, mas... Que... 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 Ah... O recadinho. Perdendo tudo e era para o Pablo Marçal. Meu Deus, isso é igual, WTF. Meu Deus, velho, é igual. Você já avisou se vai ter stream de madrugada? Não, a live é às 5. Vai poder fazer a transmissão do episódio também às 5 horas da tarde. Aí a gente vai assistir o primeiro episódio amanhã às 5 horas da tarde. Jogos são idênticos, eles são iguaizinhos, velho. Quem vai ser o da Atena é o Remerdinger. O Remerdinger vai pegar uma maquininha dele para remessar na... Que amor, cara. Quem é Boris? É a Luma? É. Sim. A tua senha, cara. Sim. Sim. Leslie, geração e Boris. Você comprou as armas do Valor, Alice? Ah, do... De Arkane? É. Achei feia. Eu também achei. Ai, amiga. Não, assim... Pra mim, Valor é só quando é frufru. Se eu fosse mais bonitinho, eu achei tão lindo. A manopla da vida é absurda. Mas o resto... Oi, Frost. O Echo vai ser o apresentador falando Remerdinger. Não. Alguém tem... O pior é que o Echo faria muito isso. Sim, alguém tem que fazer essa montagem, velho. Atenção. O deputado Nicolas Ferreira, que recebe 40 bilhões por mês e trabalha obrigatoriamente na escala 3-4, se recusou a assinar a PEC que pede o fim da escala 6-1, onde estão os trabalhadores mais pobres. Ai, ai. Eles precisam dos mais pobres pra trabalhar por eles, né? Se fosse um antigo, o nome da Rio, o cara seria ódio dos Lisbores. É verdade. É verdade. O quê? Ai, que ódio. Se fosse falar que era Serafina, eles comprariam nem fudendo. Se fosse meu nick antigo, seria Lis Lis, o ódio Boris. É. Meu nick antigo. Ela morreu, faliu o jogo, acabou. Acabou ali o CT. Gente, alguém dá fila flex aí, mano. Qualquer pessoa. A gente só quer jogar. Dá gosto aí, gente. Tá liberado. É, mano. Só joga aí. É, você sempre dava um gosto nas perotas mágicas. Nem agora, por favor, só que jogar. Meu Deus, acertar quatro minutos. Tá, eu vou resetar, mano. Sei lá. Não, não. Tá, grande diferença de habilidade. LOL, ninguém liga. A gente só quer jogar, mano. Eu tô a sete minutos e cinquenta na fila da flex. Caralho, o jogo morreu mesmo. Chegou ao fim, gente. Tá falando que alguém do time é ruim? Eu. Eu não tenho nem elo. Acho que deve ser isso. Viu um bagulho que o Neymar quebrou o capitalismo. O cara trabalha três dias por ano e ganha mais de um bilhão. Três dias por ano é pegado. Sobrou, assim, um cara com vocês? É! Dá fila aí, velho. Pô, mas hoje é uma sexta-feira. Por que não... Era pra ter gente jogando, né? Meu Deus, velho. O Venom postou uma... A página Venom The Last Dance postou uma imagem com a Kuromi. Que bonitinho. Oxi. Achou a minha partida? Nove minutos? Faliu mesmo. Aê! Que legal, mas... Aê! Mano, o que eu acabei de ver no Twitter? Calma. Meu amigo quase morreu porque uma tartaruga voou em seu para-brisa. Ai, eu vi. Ela é mó bonitinha, com parabéns. Eu tô quebrado. Nossa, só lembrei daquela figurinha da tartaruga voando, batendo asa. Aí a legenda falou Deus é perfeito, gratidão. Mano, ela tá a tartaruga, velho. Como isso aconteceu? Ela tá viva? Ela tá viva? Eu disse que uma mulher quando eu morava no décimo andar minha tartaruga foi o dia do dia lá e tava viva. Tá, vamos lá. Como que a tartaruga chegou na janela, Liz? Eu deixei o aquário perto da janela dela, ela escalou e pulou. Caralho! Mas depois... Mais tarde, ela morreu de câncer no pulmão. Caralho! Quantas informações. A tartaruga escala? Eu também não sabia disso. Sim, gente, elas são muito espertinhas. Não, mas acho que o ponto não é esse. Ela disse que chegou a minha hora de se matar. Por favor. Eu acho que o ponto não é ela ser esperta, amiga. Acho que... Já acertou. Aguentou um carro, mas morreu pro câncer. Não, calma. A da Liz caiu do décimo primeiro andar. Essa aí foi o carro. A Roque morreu de câncer foi a da Liz. Tartaruga tem câncer no pulmão? Eu acho que se você tem pulmão, você tá propício, né? Tem, gente. Não, eu também tô sem entender. Como que uma tartaruga escalou? E é que, tipo assim, o aquário dela tinha as partezinhas de terra, né? É também, a gente não sabe como foi isso, mas de repente, tipo, o síndico chegou, bateu na nossa porta e falou Ué, a tartaruga de vocês tava lá embaixo. A gente olhou pro aquário. A gente olhou pro aquário, não tinha nada, era realmente nada. Nossa, eu já ouvi falar de muitos animais fugirem de casa, mas agora a tartaruga é foda, mano. A tartaruga de vocês foi encontrada no elevador do mercadinho Big Bon. Ai, Deus. Era a rio com a tartaruga sem senso de profundidade? É, ela errou. Só faltava falar que a tartaruga mordeu alguém, mano. Ou, mas essas daí não morde, mas aquelas lá com o bico, que ela tem bico, ela arranca o dedo? Não, não, eu tô ligada que elas mordem, mas, pô, imagina tu tá no seu condomínio, tu vê uma tartaruga e é mordida por ela, tá ligado? E, gente, tipo assim, ela era maior que esse iPhone aí da Ryuka. Qual é o que tu tem, Ryuka? O 12. Ah, ela era maiorzinha. Maior que o quê? O iPhone da Ryuka. Caralho, ela era grande, então. Ela não era aquelas miudinhas. Eu cresci com ela. Tipo assim, ela ficou comigo até uns 13 anos. Minha mãe tinha antes ela, até. Do jeito que a Liz falou, parecia que era ela. Que a tartaruga é pré-histórica, pô. Não, não. Ela não tem que ela ter mais de 5 anos, né? Não, do jeito que a Liz falou, ela falou, eu cresci com ela, parece que a Liz ficou do tamanho dela, tá ligado? É isso também. Crescemos juntas, 1500 antes de Cristo, estamos lá, comendo a mora. Vocês já conheci ela na época de nós? No meu prédio antigo, mandaram uma foto do condomínio de uma gata no telhado do prédio. Aí eu fiz, uai, parece a gata daqui. Aí eu fui procurar a gata e ela não tava em casa, não devia onde ela tava. Meu Deus! Nossa, eu lembro que falando em tartaruga, eu lembro que quando era criança eu chamava o cagado de cagado. Não sabia ler a cena. Cuidado. Meu Deus, velho. Imagina se a pessoa tá passando lá embaixo e a tartaruga mata alguém? Quando ela tá caindo? Graças a Deus, né? A tartaruga tira uma glock do bolso. Ela tira a glock do bolso e faz assim. A pessoa olhando finalmente o meteoro. Caralho, velho. Que doideira, mano. Mano, eu acho que deve ter sido muito aleatório, tipo. Mas como é que eles sabiam que você tinha uma tartaruga? Um síndico? É. Ah, porque, tipo, ele conhecia todo mundo ali. Ele morava também na nossa cidade. Ah, tá. Eu imagino ele andando lá embaixo, alguém olhando e falando assim, mano, por que tem uma tartaruga aqui no chão? Alguém veio passear e esqueceu ela? Ai, me lembrando com que foi, panda. Tartaruga psicopata é presa em São Paulo. Como é que pode, mano? Eu tô imaginando ela caindo. Mas aí, ela ficou bem. Nem o casco, machucou, nem nada? Não, não, machucou. Ela ficou super bem. Tava de boas. Eu acho que ela morreu com 15 anos. Meu Deus, velho. Ô, Liz, dá uma passada aqui em São Paulo. Vamos pro zoológico. Ver tartaruguinhas. É verdade, a gente tinha que ir no zoológico. A gente tinha que ir no zoológico. Lembra dele. Você tem que vir antes de você voltar. É bonitinha. Aqui tem um monte de tartaruguinha e os crocodilos. Os crocodilos não conseguem matar a tartaruga desse conjunto. Não conseguem esse conjunto. Gente, quem é que tá jogando lá numa torneira? Eu não sei, mano. Alguém foi de tartaruga, hein? Se jogou a doze no primeiro andar. Ela fugiu pra ir procurar o dragão guerreiro. A tartaruga cai da janela e racha crânio de condomínio. É. É bem isso. Não, mas tem que fugir. Isso que vai acontecer. É condomínio, Vander. Não condomínio. Tem um assento em outro lugar. E nem o I. É. Lembrei do vídeo do bombeiro que foi salvar o homem. E a I caiu com as costas no chão. O quê? Gente, não tem nada a ver com tartaruga, mas você já viu no vídeo do coala sofrendo bullying? Não. Nossa, é um dos vezes mais tristes da internet. Eu imagino. Porque é dois coala assim, na mesma arvorezinha. Aí o coala maior começa a... Eu nunca vi. É muito triste. Eu acho que eu sei que vídeo é esse do bombeiro, que o do bombeiro vai tentar pegar a maca e cai. Eu acho que eu sei que vídeo é esse. Não, vai dar remake, velho. O mais chato é isso. É que a gente vai voar cinco minutos na fila. Então, cinco minutos na fila pra um remake. Mas, Ori, depois você... É... Ah, me deu loiro. Quando a chuva passar, vem pra São Paulo. Vem pra São Paulo. Tá chovendo, não tem? Tá. Porra, é demais, velho. Pra caralho, não para. Aqui choveu um pouco só, mas não... Aqui tá, acho que três já chovendo direto. Caralho. Acho que mais... Não, acho que são três, pô. Chovendo, chovendo mesmo, é três já direto. Ela caiu, mas tá voltando. É, mano. Eu fui pra Fórmula 1 domingo. Já tava chovendo, né? Sim, já tá. É, então desde domingo mesmo. Aquela tua foto lá com a Lu, na Fórmula 1, uma parece muito foto de família. Nossa, sim. Ela escreveu lá, na história da família. Muito bonitinho, ficou aquela foto. Não é isso, não. Tem um cara querendo pular do prédio, aí eles vão fazer aquele bagulho de chutar ele pra dentro. Só que, sei lá, se a corda arrebentou e ele escorregou, mas ele só passou direto, ele morreu? E vocês estão rindo? Olha, você falou que queria. Eu morrei? Eu queria gostar. Não? Ah, tá. Ah, mano, o cara não reconectou. Mano, vocês estão rindo que o cara morreu? Eu não entendi. Cara, vocês são péssimos. Não, o prédio tinha, tipo, dois andares. Ah, ele não morreu. Ele só quebrou três braços e sete pernas. Tá ótimo. Morreu? Foi horrível. Ah, esse emoji. Mano, os velhos sempre usam... Ah, escreve aí o barra remake. Ah, o cara falou que a Oriana tá voltando. Ah, então não deixa assim. Os velhos sempre escrevem a tristeza com o emote rindo. Ah, sim. É muito triste isso, mano. Mano, eu acho que esse cara não vai voltar. Sabe por quê? Tem que perguntar pra ele se é aquele bug lá de não conseguir se conectar. Se foi esse bug, ele não volta. Mano, eu passei por uns cinco remakes hoje. Eu não sei o que tá acontecendo com o Law. Pode ter sido essa atualização de agora, né? Que veio com a ambessa e deve estar toda bugada. Porque essa atualização de agora mudou o client lá, o inicial. Tipo, teve muito remake. Muita gente que mora pra caralho. Ai, sei lá. Tô doida. Eu tô doida mesmo. Nossa, que susto. Tô doida de 2 freaks. Como assim, cara? Nossa, outra cake. O que é que o meu dábio não tá saindo, véi? Tem alguém aqui. Essa porra tá jungle agora, né? Não consigo bater nela lá. Ela fez os três... Ô, Lizzy, invade o Blue dela. Ela acha que ela não tá de Blue, não? É, então. Ela fez o Red e veio aqui, mano. Muito cachorra. Meu Deus do céu. É, os PCs antigos tentando se acostumar com as atualizações. Eu acho que é qualquer PC mesmo. Até o meu não... O meu, desde que eu voltei a streamar bastante, eu já tive esse bug de não reconectar duas vezes. Eu acho que tá rolando alguma coisa com o Vanguard, véi. É, isso aí é do Vanguard mesmo. Sabe o que eu acho engraçado? É que na época que eu jogava Valorant, a Liz vai lembrar, eu tinha um bug no Valorant com a rota da Vivo que me deixava presa na load screen. Ah, sim. E eu parei de jogar justamente por causa disso, porque a Riot, até tempos atrás, não ajeitou esse bug. Tô chegando. Eu tô level 3, viu? Eu tenho barreira. Mas... Também você tá vindo pra cá, né? Calma. Boa. Oi, Batman. E tipo assim... Fala. Não, eu só ia completar mesmo. Na época que eu tava tendo muito problema de tela azul, eu não conseguia jogar nada, eu não conseguia assistir YouTube, eu não conseguia fazer nada, que o meu computador dava tela azul. E tipo, eu entrei em pânico, eu fiquei tipo, mano, o que aconteceu com o meu PC? Eu fiquei muito triste nessa época, eu não conseguia fazer live. Aí eu desinstalei o Vanguard e meu PC parecia que era novo. É. É basicamente isso. Mano, tipo, esse negócio aí do Valorant, eu lembro que isso aconteceu na... Isso aconteceu quando o jogo lançou, aí eu parei de jogar e nesse meio tempo, até hoje, eu voltei a jogar Valorant, acho que quatro vezes. Das quatro vezes ainda existia esse bug. E das quatro vezes eu parei de jogar justamente por causa disso. Porque eu ficava presa na long screen e tipo assim, nesse bug que tá tendo agora no LoL, algumas pessoas da minha live falam que se você reiniciar o PC, volta ao normal. O meu funcionou, mas quando eu voltei o jogo já tinha acabado. Mas do Valorant, nem isso. Mesmo reiniciando o PC, não mudava nada. Então, tipo assim, eu acho que todos esses bugs de conexão, independentemente se antes o do Valorant era uma conexão com a Vivo, eram todos esses bugs aí do Vanguard. eu vi que a Vivo tá tendo um monte de problemas de internet, muita gente que streama. É, aqui em São Paulo é por causa das tempestades que tem. Vivo a Vivo. Aham. Vivo a Vanguard! Ei! Mulher, eu não tenho nada. Ai, que trash chato, mano. Nossa, eu tô quase solando a Cait, e tem esse cara no meu saco. E eu me enloucei. Esse problema, o que me ajudou foi resolver, foi jogar com o gerenciador de trafas aberto. Meu Deus. Nossa, que específico. É. É, e eu não consigo ficar aqui, não. A gente tá aqui, a gente tá aqui. Luta com ela, luta com ela. Caralho, mano. Não tenho range, não. Não. Caralho, mano. Aparentemente eu tenho. Ainda bem que você teve o seu W. É. Porque eu dei flash ainda, meu Q nem alcançou o cara. Pior que ontem, meu ping tava péssimo no LoL, no Valor, mas no Rush tava normal. É a rota da Rush. Hoje eu joguei uma partida que o cara do meu time, ele não conectou. Tipo, ele não conectou, ele não comprou item, ele não se mexeu na base, não aconteceu nada. E não veio a votação de remake. Já aconteceu isso comigo, sim. Caralho. Mas tinha muito tempo que eu não vi isso acontecer. de M garotas mágicas. Exclamação, amiga. Tá tudo no comando. Mas sei lá, eu nunca tinha tido nenhum bug de conexão com o LoL. Nunca tinha tido isso. Nunca mesmo. Também não. Depois do Vanguard virou algo normal. eu tenho barreira com o LoL. Qualquer coisa. Vai lá em cima? Bicha, o que você tá fazendo da inscrito? Eu vou voltar, mulher. Aham. Eu tenho flecha. tag assim, linda. Acertei ela. Não sei por que ela tá te ignorando. Tá vendo? Eu não tenho uma! Eu não tenho uma! Não! Não! Tá tudo bem. Que triste. Eu vou embora. Não quero mais estar aqui. Por aí não tem aquelas nights de bairro? Não tem nada. Não dá nada não. A infraestrutura dessa cidade é uma merda. Ai, 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 eu. Ele errou os dois. Eu tenho um mana agora. Eu vou voltar. Ó, matou ela, matou. Ah, tudo bem. O que foi? Nããão! Os ninhos! Os ninhos! Os ninhos! Acatou a tona tua! Caralho, mano. Que porra foi essa? Ai, que bagunça, velho. Ai, eu cheguei cansei. Mano, quando você lutou e a Kate insta-fleixou, mano. Que mina louca, cara. Ai, porra Nossa, a catapa deu só um tirão na cabeça dela Nossa, eu não posso gritar, velho Ih, o Thresh desistiu Ele desistiu, viu? Ali, ó E foi ele Pô, velho, tá perdendo A gente sabe, pá, mas isso é sacanagem Vou fazer um terror psicológico agora com essa Kate Caralho, velho, a mina tá só A mina da lane, velho Pelo nome do terceiro episódio, acho que o terceiro episódio promete de Arkane Só vi o primeiro Como é o maranco? As dançarinas estavam certas Não Pô, eu só quero os minions, sai! Caralho Minion grande, verde Então Ih, deram o seu render Ai, Bruno, eu não duvido mais Eles estavam sem Mordekaiser Mano, tá vendo? Essa atualização Eu tenho certeza que esse negócio que eles mudaram aí do client antes do LOL Deve ter quebrado uns PCs aí, viu? Sim Ai, Gustavo Certeza? Não, certeza, pô A menina ainda voltou A Oriana O cara não conseguiu voltar? Ai, eu queria tanto que a Mel fosse uma personagem jogável Ah, essa é foda, né? Isso é muito da hora Eu espero que eu não vença esse plano da cabeça da James Ontem descobriu um novo medo, que medo O segundo é Watch it burn O terceiro é File and got the name right Provavelmente já vi reconhecendo que não existe mais powder Entendeu? Já que vocês falando nisso, eu tenho tido muito problema com o ping Do meio do ano pra cá Eu não consigo jogar LOL Era ó de noite, não sei porquê Se foi do meio do ano pra cá Foi quando o Vanguard entrou O Vanguard literalmente entrou no meio do ano Ele entrou, acho que foi em maio, junho, julho Foi por aí Estão falando que a Mel vai ser sup Eu vi que ela vai ser mid Não vai ser sup, não Vi que ela vai ser uma maga do mid Pode ser os dois, né? Ah, não, mas de rota principal Tipo, roei assim Dá pra jogar se eu vi Mas a rota principal é mid Eu não aguento, mas viajo jogadinho Na minha timeline do Twitter Bloqueei essa mulher? Ah, eu tenho que bloquear vários nomes que estão chamando ela E aparece coisa sem estar com o nome dela Ih, eu caí e sou O povo não esqueceu ela? Ah, tipo, não, né? O pessoal fica lembrando dela Zoando ela por ela ter perdido tudo Agora porque ela assumiu pra todo mundo que é bolsonarista É, eu já tô tinha? É Reza, lembra também que tipo Bariátrica é um nome Mas muito com a cabeça das pessoas É, falam isso aí Esse vanguarda só estragou o jogo Não teve nenhuma melhora Cara, melhora teve Só se a Riot mentiu, né? Porque a Riot mostrou nos dados Em vídeo Nos blogs deles Que eles postam É... O número de script E bot E o bot eu tento também comprovar Porque o meu moderador Ele joga com a amiga dele É, contra bot Versus IA E ele falou que no dia Que o vanguarda entrou Ele joga todo dia Com essa amiga dele Ele falou que no dia Que entrou Ele não viu nenhum bot Então tipo assim O vanguarda é uma merda É, mas Teve melhora, mano Com os scripts Eu não... Eles falaram no vídeo lá, né? Que teve uma Diminuição absurda Nos scripts Aí isso aí Eu já não tenho como provar Qual o sentido Dela ser bolsonarista Sendo que ela tem uma música Chamada Arrasou o Viado Porque ela quer dinheiro De quem? Gente, é Pink Money É, exato Ah, ela quer dinheiro e fama, uai E também pode ser que Na época que ela fez essa música Ela não tinha uma opinião formada Sobre isso Exato Pode ser que... Bom, essa música Ela é muito velha Essa música tem o quê? Uns oito anos? Sete anos? Ela não tem mais essa música Ela deletou? Não, mas aí ela tinha, né? E os trolls nada? Não, mas aí o troll O vanguard Eu acho que ele não serve Exatamente pra isso, né? Deve servir também Mas o foco principal Deles era Hack, né? O vanguard É um anti-cheat E não um anti-troll Meu maior problema do vanguard É que por algum motivo do nada A minha tela é arrastada Pra um quarto do PC E eu só resolvo iniciando Oxe, eu nunca esqueço Do dia que O... Quando o Valora lançou E o Daniel foi instalar No PC dele E o vanguard Fez o... O teclado dele Desconectar pra sempre Ele teve que formatar O PC dele Tipo, não reconhecia mais Driver de teclado e mouse Simplesmente não reconhecia O PC dele Simplesmente parou De reconhecer Tipo Ele não sei O que aconteceu Não reconhecia nada Nenhum mouse Nenhum teclado Não conectava Nenhum teclado Nada E aí ele teve que formatar O computador E como mexe Eu não sei Mas ele conseguiu formatar Ele... Ele conseguiu apertar Lá de alguma forma Formatou E funcionou O enloarado Mas ele Pô, foi uma luta Pra ele conseguir Fazer isso aí, mano Era pra criar um sistema Antitroll e Smurf A pessoa picou Whaysup Na ranked E toma instaban Pô, mas aí Eu não posso chegar De Whaysup É creme Até porque, amigo Troll e Smurf Não é um problema Só do LOL De qualquer jogo Isso aconteceu Com os meus drivers De som Eu não reconhecia Fone de ouvido Tá vendo? Mas não sei Se aconteceu Com você Agora Em loarado Mas no caso Do Daniel Foi quando lançou Foi na época Que veio pro LOL Entendi Tem uma galera aí Viu? Já jogou Com ele A PC? Já? Sistema Antitroll Já existe há um tempo Agora você fica Bloqueado De jogar ranked Por algumas partidas Foi reportado Que tá Etc É Acho que já é Se não Não tô chegando aí Ninguém não Jogando com a Liz E a Luma Gross É Mas é que é difícil Deles É É muito difícil Ir o Tokyo Pra eles Conseguirem entender Quem só tá jogando mal Ou quem tá trolando Tá ligado? E principalmente Que é um bot Que faz isso Imagina o tanto De partida Que não são jogadas Todo dia Não tem como Um humano Fazer isso Então é Muito difícil Pô Já vão pedir Pra ter um ban No time Todo inimigo Quando seu time Estiver perdendo É Tipo Tem troll Em todo jogo É Eu não uso chat Há muitos anos Eu tenho Modos operandi Pingou muito Eu sei que essa pessoa Tá digitando no chat E ping também dá ban Então eu instareporto Eu estava presa Nos mínimos Essa vozinha dela é muito Mano Dá dano nele Fia Ela hitou o cara Ela hitou Ela hitou Ali está Vai ter um asa Do Xbox Pro guinche Claro que vai Tá muito feio Galera Ai ainda bem Que tá parecendo Uma The Dwayne Para vocês Para vocês Para vocês Aposada Ai Morri Ai Eu matei Ai Eu matei Arroca Eu não tava dando dano Nele também Não Murilo Ela não tava Ritando ele também Mas ele não toma dano Mesmo não Asa Verde guarda Sumero Eu não jogo top Não Eu não jogo top Pra mim aparece a porra Da Anitta Então Mas eles estão falando Do AD do YouTube Esse AD não é aqui Na Twitch não É a porra Da Anitta Não 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 Nossa Meu O O O Master Ele vai abrir Bot Tá Tá bom Ela foi morrer Ela não morreu Ela morreu Ainda joga Genshin Jogamos sim O jogo fixo da live É só de testemulação fixa Filho da mãe Ele voltou Os AD aqui da Twitch É outra coisa O meu AD do ar A gente aparece no YouTube Não é aqui na Twitch não Ela vai vender porra agora Não duvido Ai Ai Realmente Foi Nossa Uma galera ali Viu Ai Nossa Um aliado Foi Onde é certo Do nada Anitta cheirando o sovaco De um homem dizendo Que tá cheiroso Vai Vai aparecer Arcane Vai Ele é o pincel Viu Viu Vamos A janela É o pincel Do Ruei E sim Fizeram com a Lória Sozinha da Lória Língua Por onde Por onde Sei que anda Essa mulher do destino De Simone Simaria Ela tá em Santos Ela apareceu nos stories De uma menina que eu sigo Eu falei mais cedo isso Eu tava vendo os stories Da show Liana Ai ela tava saindo de casa E a minissérie Tron tava passando lá Da casa dela Chamando ela de bruxa assassina Meu Deus Ai eu vi isso Você viu nos stories dela? Eu vi Ela postou no Twitter E aí ela gravou Falando Essa mulher não é famosa No TikTok Ela tá me chamando De bruxa assassina Como assim? É literalmente isso Vai nos stories dela O nome dela é Show Liana De show E Liana Olha lá Pra você ver Além de ser uma recomendação Incrível Porque ela é linda Eu não tô medo desse cara aqui não Alguém viu o Mastery? Ele tá aqui Tá Tchau Mastery Ele foi embora Amiga Ai o coraçãozinho caiu Ele foi embora Ele foi embora Ele foi meio flopado Não Não sei cadê A velocidade que ele foi embora Ai o coração caiu Não vou buscar não Ele foi embora Eu não sei onde é que ele tá não Moleque Tá aqui Cara se der um dano nele Eu mato ele Peraí Ai 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 Fazer uma data O menino O menino Ele correndo Não vi ele Chegou do meu lado E foi simbora Cuidado 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 A lista de Dona Raiz Quem é Dona Raiz Não sei quem é essa não A Luma top é Ai Um coraçãozinho caiu Deixa eu guardar Cuidado 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 A Dona Raiz Você quase me derrubou O que é isso não Mano É uma fala dela Sei lá Ó Ela está ali Não sei que papo é esse aí não Mano Deve ser Ele é meio esquizofrênico É uma fala dela Vala meu Deus Do nada Mulher Eu sou insuportável Nossa Ali está Cara Ela não consegue dar KS Cara Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Que culpa eu tenho Ai Ai meu Deus Ai Vai 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 Que mulher é essa xingando a Xoliana Eu acabei de ver aqui Que doideira Nunca tinha ouvido falar nela Procura aí Ministério Etron Que tu vai tomar um susto Ministério Etron Tu vai tomar um susto Quando tu vê Quantos anos vocês tinham Quando descobriram que Etron é morte ao contrário É Etron é morte Ai que eu achei que era com N Meu chat escreve com N Não Sabia que era morte ao contrário Etron é morte ao contrário Não sabia não Mano Pior que eu estava vendo um vídeo ontem De uma menina Que viaja com o namorado dela E ela estava na Índia E aí ela estava vendo Uma reserva Que tem aquele xigre de bengala Mas não é bengala É bengala Porque bengala é o nome do lugar Que eles vivem Nossa Eu não sabia Aqui todo mundo fala bengala É A gente fala bengala Pois é Mas é bengala Bengala É bengala Por causa que é do lugar É o nome do lugar É bengala Que engraçado isso Né Já dá pra dar um fecho Né Agora Próxima vez que for falar tigre Tigre Não fala assim Sim Faz assim É que nem o ministério Eu achava que Etron Sei lá Era em algum lugar Que ela já tinha sido internada Essa mulher Não pode Não parece muito Um instituto tipo Psicológico Parece muito Eu achei que era Só um lugar que ela inventou Mesmo Eu achava que era com N Eu tenho um rio Eu tenho um rio Mas você já percebeu que era morte ao contrário Quando eu vi o vídeo dela Eu percebi não Eu acho que tu sonhou com isso Percebi não Eu nunca ouvi falar disso Eu nunca ouvi falar disso na minha vida Eu não sonho Pois você sonhou agora Sim Pois eu não Não Eu nunca ouvi falar disso Juro Quando era isso você sonhou Eu nunca ouvi falar disso Nunca ouvi falar disso real Eu nunca Eu achava que era Um lugar que ela tinha sido Como é que fala Que você falou isso Internada Internada É Parece mesmo Quando era pequena A chave que eu mostro Ana Júlia Falava Eu não estou 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 É só Ué Porque não tem nada a ver com bengala O nome do lugar é bengala Agora eu passei em China Sim Ai Ai cara Nossa que corno Mas eu Foi o que eu falei mais cedo Quando eu falei desse negócio da Xauliana Que eu não sabia que essa mulher saia da cidade dela E do nada ela está em Santos Ela sai Ela sai bastante Porque os vídeos que eu tinha visto Ela estava tudo em Meu nome Brasília? É Meu Deus Mas ela sai bastante Ela é bem saideira Oi Diego Onde ela consegue dinheiro O pessoal do chat falou Que tem uma galera que paga coisa pra ela mesmo Agora se é por pena Ou qualquer coisa Eu não sei Mas que pagam coisa pra ela Pagam Você vai achar a Kane em live Só pode achar o primeiro episódio O primeiro episódio A gente vai achar amanhã Às 5 da tarde O povo O povo deu um celular novo pra ela É Porque falaram que ela foi presa E confiscaram o celular dela Aí deram um celular novo pra ela agora Por que não pagam um tratamento pra essa mulher Então é que meu chat falou Que não pode obrigar a pessoa a se tratar Falaram que ela foge Falaram que ela foge dos tratamentos Aí eu não sei Mas meu chat disse Que já Ela dorme na rua Ela não come Aí uma galera paga uns negócios pra ela Nossa Se ela tá feliz Se ela tá com ela Assim Feliz Feliz Eu acho que ela não tá não Privação de liberdade Para o motismo de psiquiatra Que vai contra a lei Aí ó Opa, peraí Não Tem um eco aqui Acho que deu o bem Ah Ai Acho que é Ai porras Aí sei lá Mas Eu realmente não sabia Que as pessoas pagavam coisa pra ela não Também não Pô, mas Eu não sei da forma Acho que a Luma viu no Twitter, né Eu sigo a Xoliana Eu tava sentada na sala Vendo a live da Paula E aí eu tava tipo Esperando a Meu mercado chegar E aí eu tava tipo Passando os stories Aí eu não ouço Story, né Eu vejo tudo mutado E aí na hora que eu vi A legenda A Ministério Etron Tá em Santos Eu Quê? E aí eu botei o som Eu ouvi Ela falando Não, como é que ela tá aqui em Santos Essa mulher tava em Curitiba Dias atrás Mano, muito aleatório Tipo, você acha que foi a coisa mais aleatória Que apareceu nos stories de alguém Essa mulher do nada Xingando alguém nos stories E era no story da pessoa Não era, sei lá No dela, assim Você tem muito sangue frio? Eu tenho Tem que ter, né Com certeza tem gente Bancando ela Ah, tem Pra ela tá em Santos Ela é de Brasília Se duvidar Ela foi de avião até É, e ela tava em Curitiba antes Falaram que compram Até passagem de avião Pra ela Ela não vai de ônibus Às vezes não Ela vai de avião também Tipo, me corrijam Se eu estiver errada Mas o que eu sempre achei Porque ela viaja muito É que ela deve ter Tipo, aquele seguro social, né Porque ela Claramente tem alguma condição Talvez Mas o meu chat falou Que pagam coisa pra ela De quem vocês estão falando Da Ministéria Trom, mulher Daquela que falou Nada muda o destino De Simone de Sibária Simone de Sibária Ela tá gravando Na cabeça da mulher Lá no ponto de Sibária Esse é o melhor de todos Essa mulher já viajou Viajou o país inteiro Pois é, eu descobri hoje Aí tem o... Como é? O outro lá Estou declarando oficialmente Hoje a morte De não sei o quem E o menino morreu mesmo Eu fiquei incrédula Ela odeia o Luciano Huck Por algum motivo E ela odeia jovens Ela odeia... Como é o nome da mulher Que fez o programa Na Globo e Flopou? Ai, ela tem graça A Rafa Kalimann? A Rafa Kalimann É, a Rafa Kalimann Nossa Ela odeia a Rafa Kalimann Ela decretando a pena de morte Para o Dudu do Palmeiras O Dudu do Palmeiras morreu mesmo Não morreu? Morreu? Eu acho que ele morreu E é recente Não Não foi ele que faleceu? Eu não sei quem foi Foi alguém que ela desejou a morte Que falou que estava decretando A pena de morte Meu Deus O que que é isso? Se tivesse acontecido essa manhã Eu estava sendo investigada Na cadeia Não, ela não morreu Ela não foi ela que matou, né? Mas acho que ele morreu Não, sim Aquele que teve uma vencer no campo Quem foi esse cara? É É esse cara aí, pô Ele faleceu Não foi do Palmeiras, não Acho que não é nem brasileiro o cara Eu não lembro Ou era Não Pesquisei aqui no Google Ele morreu Ele morreu, gente É recente Ele morreu Mano Quando era do Palmeiras Não sei É porque ela falou isso antes Ele pode ter saído Mas Quando ele morreu O pessoal do meu chat falou Você lembra daquele vídeo que ela falou? Eu falei Lembra Ele morreu Caralho Eu lembro O pessoal da minha live veio falar E eu fiquei incrédula Se eu não me engano Fizeram até um mapa De todos os lugares do Brasil Que ela já foi E tipo São muitos estados Gente, o que que é isso? Realmente Esquizofrenia Te levar ao alunço E ameaçando a Beyoncé Que se ela não tivesse Não viesse pro Brasil Ela faria Ela faria PT Pro resto da vida E She knows Fez o que? Veio Exato O que que porra? A gente luta aqui Ela é profeta Tem um vídeo dela Encontrando a irmã Mônica Você já viu? Não Eu não sei quem é a irmã Mônica Ela é tão louca Que ela faz previsões Do futuro É Que a show da ambessa Ela tá bem forte O jogo tá sem sono? Como assim sem sono? Não, galera O jogo tá com sono Não tá? Não, mas é porque Ela também Ela decreta A pena de morte Pra muitas pessoas Tá com sono Ah, mas tá Que susto A sua tá bem Bastante Eu já ouvi Então Ah, eu nem vi Nossa, eu tive a silt Isso aqui Moleque Ministério voando Pra vários estados Ainda ameaça a Beyoncé Ai, mano Meu Deus Ai, Ula Seis dias sem açúcar Ainda não me matei Meu Deus Ah, não Não matei ninguém Que susto Meu Deus Que susto Deu um TP errado Liz, me ajuda Não, eu tô chegando Vamos, vamos Só vai aí Eu tô um pouco longe Mas eu chego Leitura é tudo É que eu abri rápido Eu abro o Twitter rápido Na minha morte Ô, mas você tá vendo Não, não, não Eu não Vai logo Anime de louco De louco Olha, bonitinho Bonitinho, amiga Roubar o pinto dos outros É bonito pra você, Liz? Não posso da vovó Que roubou o pinto Ô, minha Pois é A história da vovó É bem boa Opa Vai, Felipe Meu Deus Seis dias sem açúcar Oi, Sona Puxa, não tem um wave aqui, não Tô chegando na rioca na base Ah, eu chego, pô Ai, o dano que esse arco me deu do nada Ele tem rabato Ai Põe a cadeira Não Não, Heimerdinger Heimerdinger Não aguento A ministério chamando o Deadpool de gay E o Wolverine de safado Após ir na estreia Pera, ela foi assistir? Não tem Amanhã vai ter drop? Acho que deve ter Sei não Sim Que, mano? Outra nova, não Só nova Pela primeira vez ela falou a verdade Ela sempre vai ao cinema A Marvel e recomenda também Ah, ela recomenda Então eu vou ver Vai na estreia às 5 da manhã A gente vai às 5 da tarde Não esqueça da novidade também Explamação GM I love you Mano, o que levar ao top, mano? Aqui o negócio é treta A gente quer lutar, mano A gente quer brigar Fingir que a gente é Bronze 2 E só ficar lutando Ninguém quer dar Siege não, mano Chama ela pra jogar Marvel Rivals com você Eu prefiro beber veneno É pra todo mundo Vai ser aqui? Aqui Ah, o DraftKings é bonitinho Tem mais skin fofa O top de vida que eu procurei Ixi Ele também Muito Ai, não Ai, gente, eu tô dando Leve Nexus, leve Nexus Tô tentando Tô tentando, eu leve